E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui com... Eu tô aqui pra fazer um vídeo comparativo, né, entre todos os 6 2P do estábulo Eu já tinha feito um vídeo bem parecido, é... comparando os 2P Só que aquele vídeo lá, ele é bem, mas bem antigo, tipo 7 meses atrás Esse vídeo aqui, é pra mim falar qual que é o pior de todos Tipo assim, eu vou fazer uma comparação E vou chegar no final pra dizer qual que é o pior, o pior de todos, qual que é o pior 2P Lembrando que muitas das coisas que eu vou falar aqui é minha opinião Minha opinião assim, e também a opinião de outras pessoas, opinião de amigos meus Então por favor galera, o que eu vou falar aqui, mano, é a minha opinião Então vocês podem dar sugestão aí, tipo assim, qual que seria o pior 2P pra vocês Tipo, vocês comentem aí E antes de ir pro vídeo, eu queria dar um salve pros membros Salve pro Famosim, salve pro Vinícius, salve pro Leone, salve pro Roica, salve pro G Salve pro Nicolas, salve pra Mara e um salve pra Knight Então galera, bora lá pro vídeo Galera, bora começar um assunto aí que todo mundo já tem a dúvida, né Que é sobre a velocidade dos 2P Eu já fiz um comparativo lá no grau, entre esses 6 2P aí do estábulo E o comparativo é o seguinte galera Dessa árvore vermelha até essa árvore verde, eu coloquei todos os 2P pra correr E coloquei um cronômetro pra ver quantos segundos eles vão demorar pra chegar nessas árvores E vocês vão ver que o resultado é bem impressionante, né Também eu já sabia desse resultado, lógico E lembrando, nenhum dos meus 2P tem a ferradura Eu vou falar da vantagem da ferradura ainda Então fiquem aí um trecho Tchau 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 O Tigre, ele alcançou a velocidade aí de 4 segundos e 42 milésimos Como vocês podem ver Já o Fulhinho alcançou a velocidade de 4 segundos e 46 milésimos Mas galera, entre o Fulhinho e o Tigre Os dois tem a mesma velocidade Não é porque o Fulhinho demorou uns 6 milésimos pra chegar Não galera, é por causa do lag também O lag interfere muito na velocidade O Fulhinho e o Tigre, eles tem a mesma velocidade E o Toy Dog aí, ele alcançou a 4 segundos e 48 milésimos Vale também pro Toy Dog O Toy Dog, o Fulhinho e o Tigre Eles tem a mesma velocidade galera É por causa do lag também que interfere Vocês percebem que quando eu tô correndo Dá uns pequeninas travadas Tipo umas travadas assim de 1 milésimo Interfere sim Tipo assim, 1 milésimo assim, interfere na velocidade Então são basicamente os lags O jogo, se o jogo não tivesse nenhum lag Tipo se fosse lisinho assim pra rodar Consequentemente eles iam bater aí a mesma velocidade Tipo de 4 segundos e 45 milésimos 4 segundos e 46 milésimos Né, praticamente os três tem a mesma velocidade Então vou dar um ponto aí pros três em quesito de velocidade Pois eles empatam, né Já o nosso amigo Leão Ele ficou aí com 5 segundos e 20 milésimos Né, como vocês podem ver Essa diferença aí Né, é bem gritante E muitos vão falar Ah não, mas o Leão tem praticamente a mesma velocidade deles Bem galera Muitos vão falar aí que não vai diferenciar em nada esses milésimos aí Mas galera, a montaria Quanto mais rápido você anda com ela Tipo assim, você pegou seu Leão Você vai andando ele na direção reta O Leão ele vai pegando impulso pra correr Tipo assim, no começo ele vai tá mais lerdo E lá no final da corrida ele vai tá consequentemente mais rápido Ele vai pegando um impulso pra correr Isso vale pra todos os dois P Todos os dois P tem esse impulso Né, então o Leão aí Ele fica aí em segundo lugar O Toy, o Tigre e o Fulion Ficam empatados, né Em primeiro lugar E ganham um ponto aí Já o nosso amigo Aligator Ele tem a velocidade aí de 5 segundos E 34 milésimos Como vocês podem ver Ele ainda é mais lerdo que o Que o Leão, né Ele é 14 segundos mais lerdo que o Leão Como vocês podem ver 5 segundos e 34 milésimos O Aligator ele não fica tão pra trás Mas o Aligator consequentemente Ele é mais lerdo do que os outros dois P Então ele fica aí em terceiro lugar O Elefante é até triste, né Falar que o Elefante ele perde de lavada Né, com esses segundos que tá na tela aí Né, como vocês podem ver Quase 6 segundos deu o Elefante Pra ele alcançar essa velocidade Então o Elefante ele É uma montaria muito flopada na minha opinião Uma montaria também que Eu acho que eles acelaram demais Quando eu fui fazer o Elefante Ainda mais no preço O bicho é muito caro Então o Elefante ele perde Em velocidade, né E fica por último aí Um 0 pontos Agora chega aquela parte do vídeo Que eu vou dar a minha opinião, né É, não é coisa do jogo Não é mecânica do jogo É a minha opinião Galera, vocês tem todo o direito De fazer a lista de vocês Todo o direito de opinar aqui, né É, eu tô dando a minha opinião aqui Como um jogador de grau Como qualquer um Na minha opinião, galera O Tigre ele é o mais bonito de todos Dos dois P assim comparado Eu gosto muito do Tigre Ele é uma montaria muito bonita até, né Em segundo lugar Eu gosto muito do Fulion Em quesito de beleza, né Tô me referindo a beleza, tá galera O Fulion é uma montaria Que o laranja dele chama muita atenção É uma montaria muito charmosa, né O Fulion Em terceiro lugar aí Na minha visão assim Eu acho que o Aligator Fica em terceiro Pois o Aligator também O tom de verde dele é muito bonito Também ele é uma montaria bem grande Bem bonita E chama atenção Então eu gosto muito do Aligator Em quarto lugar Eu gosto muito também do Leão, né O Leão fica em quarto lugar Em quesito de beleza, né Que é uma montaria bonita até Mas o Leão O amarelo dele até que não chama tanta atenção Assim, eu prefiro o Leão Preto E as duas montarias mais feias aqui São o Toy Dog e o Elefante Eles ficam aí empatados Em quesito de feiura Porque os dois são feios Mas, né Como que tem que ter um perdedor Eu acho que o Elefante é o mais feio, né Consequentemente o Elefante é o mais feio O Elefante ele perde velocidade E também perde feiura Então, zero pontos pro Elefante aí E um ponto pra outros 4 2p aí que eu falei, né Mais cara for a montaria Menos atenção você vai ter nela Porque é como se fosse na vida real Na vida real, se tem um produto Que é muito caro Você não vai querer comprar aquele produto Porque você pode comprar outro Que faz a mesma coisa No Grau, também não é diferente Tem muitas montarias que são um absurdo de caro E tem outras montarias que tem a mesma função dela E são mais baratas, né Como por exemplo Vamos começar pra mais cara O Toy Dog, ele tem Ele custa 120k E, sinceramente O Tigre É praticamente tem a mesma velocidade dele E custa 100k E 20k a menos E o Fulinho também, né Tem a mesma velocidade aí do Tigre e do Toy Dog Só que o Fulinho dá pra pôr ferradura, né E o Toy Dog também dá pra pôr ferradura Só que, né Logicamente, a pessoa vai comprar o Fulinho Porque o Fulinho é mais barato Então, nesse quesito O Fulinho vence E já sobre o Alligator, né O Alligator custa 80k E, sinceramente, eu acho um absurdo Pra um preço desse Porque não é uma montaria muito rápida Eu acho que o Alligator Poderia estar custando aí 60k Uma média boa pra ele Porque o Alligator Ele não é tudo isso Já o Elefante, né Como eu disse Ele não é uma montaria rápida Ele não é uma montaria bonita E também ele é muito caro, mano Ele é 85 mil Pra entregar uma montaria lerda E uma montaria feia Então, o Elefante Ele é muito flopado Por causa disso Por isso que eu falo Não recomendo comprar o Elefante E agora, bora falar O Ganhador O Fulinho acaba a nossa competição aí Com 3 pontos, né Ele ganha em praticamente Todos os requisitos Que eu falei da lista Ele é rápido Ele é uma montaria bonita Ele é barato Até comparado com os outros 2P Lembrando disso Tipo, 95 mil, mano Comparado com os outros 2P Ele tem todas as utilidades De um Toy Dog E ainda dá pra pôr ferradura E custa muito mais barato Do que o Toy Dog Então, o Fulinho, mano Pra mim Tá de parabéns E a pior montaria É o Elefante, né O Elefante Fica com 0 pontos Eu posso dizer até Que o Elefante É o contrário do Fulinho Tipo, ele é o reverso Do Fulinho E esse aí foi o vídeo, galera E agora eu vou estar dando salve Pra todo mundo que comentou No último vídeo, né Então, bora lá pros salves Salve pro Trobilha Salve pro Davi Salve pro Voltat Salve pro Adelino Salve pro Lelê Salve pro Off-Zero Salve pro Shiro Ogami Salve pro CC2 Salve pro Senhor Lipins Salve pro Gort Salve pro Lancelote Salve pro Miniboy Salve pro WoW Salve pro Ninja Salve pro Sense Salve pro Bietke Salve pro Matheus Salve pro Andrei Salve pro Kade Salve pro Itachi Salve pro Byron Salve pra Família do Grau Salve pro Breck Salve pro WoW Salve pro Luke Salve pro Heitor Salve pro Gatito Salve pro Arthur Salve pro Thiago Salve pro Capudinho Salve pro Cauã Salve pro Babatista Salve pro Joyce Lucas Salve pro Ririca Salve pro JV Salve pro Ririca Salve pro Frigg Salve pro Ririca Salve pro Ririca Salve pro Kuki Salve pro Tamaki Salve pro Neko Salve pro Fernando Salve pro Vitor Salve pro Roica Salve pro Igrau Salve pro Iverson Salve pro Everton Salve pro Camigame Salve pro Carmen Salve pro Deluby Salve pro Night Salve camininho Salve pro T Tchau.